Oi gente, hoje eu vou colocar o aplique de novo, quem vai colocar pra mim é a menina deselegante, dá um oi só pra variar e o vídeo do aplique mostrando como eu cheguei naquela cor ali eu vou deixar aqui do lado e o link aqui embaixo pra quem tiver no celular e agora eu vou colocar a cor tá levemente diferente, mas como eu vou fazer progressiva tanto no meu quanto no aplique chegando em casa provavelmente vai dar uma igualada na cor e qualquer coisa eu jogo no tonalizante no geral vamos lá ver mostrando toda a minha bagunça na mesa também claro, porque não? comprimente certinho por que vai ter uma caixa igual àquela? bom gente, a van terminou de colocar o aplique e agora eu vou fazer progressiva agora não, né? eu vou pra minha casa e vou fazer progressiva e só depois que a Lana dormir então... mas pra vocês, como sempre, é um passo de mágica então já já eu volto com o cabelo lindo, maravilhoso, arrumado e é isso aí e 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 aí